Essa audiência pública, no decorrer da sua calorosa discussão, chegando até as 15 para as 7, uma audiência que começou 3 horas da tarde, ainda ter a presença de vários trabalhadores, de vários indígenas, onde tivemos aqui uma audiência pública muito produtiva. Quero agradecer a todos que estão na mesa, quero agradecer a SESDEC, quero agradecer ao Coronel Ened, quero agradecer à Câmara de Vereadores, quero agradecer à minha colega, amiga, deputada federal, Mariana Carvalho, quero agradecer ao BASA, agradecer a todos os amigos. No início da audiência pública, eu senti que os ânimos estavam à flor da pele. As palavras foram sendo dirigidas com muita rispidez e algumas das falas faladas aqui por alguns dos oradores. Mas, no fim, chegamos a uma conclusão. E eu queria dizer aqui ao Somera, que é um produtor rural, um amigo que eu tenho em particular, ao Julinho, pessoas que eu tenho conhecimento há mais de 5 anos, ao Bosco, que está ali no fundo, que eu cheguei a essa audiência aqui, bispo, com o sentimento de que era um dever nosso fazer a mediação, como foi dito aqui pela deputada federal, Mariana Carvalho. Era um compromisso nosso conseguir amenizar os ânimos. Legenda Adriana Zanotto